E aí, pessoal, beleza? Eu sou Naoan e hoje a gente vai ter que continuar na nossa série de Resident Evil 4. Por si, enxá, Ashley. Da onde a gente parou aqui no episódio anterior. E a gente tem que seguir pra cá. Só que tem um negócio de shooting range aqui, né? Como é que é o nome em português? Mas eu vou... Vamos ver. Eu acho que não vou fazer isso aqui. Eu só vou testar pra ver como é que é. Talvez se eu me divertir muito, daí eu continuo, sabe? Mas digam aí, se vocês estiverem gostando do vídeo, compartilha com alguém que possa gostar também. E se inscreve no canal se estiver gostando pra não perder os próximos episódios. Ela até veio aqui, ó. Cara, eu gostei muito da textura desse lugar aqui. Ficou muito bonito, né? Todas as paredes, tudo bem certinho ficou. Muito massa. Até esses relógios, tudo. Então tá, vamos ver como é que é isso aqui. Vamos começar... Ah tá, tem que falar com isso. Espera aí, peraí. Vou voltar pra ver as regras. A gente recebe prêmios se a gente fizer mais de mil pontos. Se a gente fizer headshots, vai ganhar mais pontos. O Salazar... Se o Salazar aparecer, a gente pode dar vários tiros nele, é isso? Acho que é tipo isso. Ó. Não pode tirar na Hashley. Uma... Ah. Tô dando uma olhada aqui. Ok. Não pode tirar na Hashley, resumindo. 24. Tá. Cada vez que eu acertar... Tá. Beleza. Ó, bônus. Cada vez que você completar... Aham. Tá. Tem muita informação também. Vamos começar por essa... Essa daqui. Depois a gente vai na Snipe. Tem que escolher uma das duas, é isso? Rapid Fire tinha que ser essa daqui, né? Já pode entrar agora, daí? Ah, tá. Cara, que massa isso daqui. Acho que eu nunca cheguei a fazer mesmo. Não, mostrou ele atirando ali. Como assim? Será que eu tô indo bem? Reload Time. Que massa, cara. Acho que eu nunca fiz isso aqui. Que vontade de pegar... Fazendo mal os teclados aqui. Será que eu tô fazendo devagar? Acabou. Ficou bonito isso aqui. Claro que bizarro isso aqui, né? 25 de 25. 2,850. 3 prêmios. Qual que é o meu prêmio? Será que se eu for fazer de novo vai ser igual? Vamos só mais uma vez pra ver. Para, por que que tem uma colmeia de abelha? Por que que tem essa colmeia aqui? Não foi Red Shots. Não. Tá. 2,800. Ah. Vamos tentar o outro, então. Eu não entendi se eu ganhei alguma coisa ou não. 5 Bottle Caps. O que é Bottle Caps? Opa. Bati na mesa aqui. Bottle Caps. O que é Bottle Caps, gente? O que é que eu tenho que voltar ali? Deixa eu ver aquela folhinha. Pior que não tem mais a folhinha agora. Me ferrei. Eu tinha lido alguma coisa de Bottle Caps nas folhinhas. Vamos no Snipe agora. Será que eu boto essa? Snipe, né? Basta passar ali voando. Não, não vale a pena usar o Sniper, não. Ashley. Nossa, que ruim que eu tô, hein? Não vale a pena, não. Eu tenho que fazer com a arma normal, eu acho. Nossa, errei ainda. Ixi. Trocar arma, trocar arma. Tá muito ruim. Liu ficou bravo. Não, não. Snipe. Dei trocar por essa daqui, beleza. O Sniper tava muito ruim. Perito também. Era aquilo que era Bottle Caps? Será? Teste ali na frente ali, é sacanagem. Não. 21, 25. Tá. Tá, tá. Eu vou embora daqui. Não, não achei tão divertido assim. Mercador, eu tenho que dar uma melhoradinha nesse jogo aqui, cara. 15 mil. Tá. Retiro o que eu disse, Mercador. Vambora daqui. 15 mil, tá bom. 15 mil, cara. Tá. Tá bom. Pra mim tá o suficiente. O que tu acha, Ashley? Vamos pegar o dinheiro e vamos fugir daqui? Agora eu posso gastar no teu irmão aqui, ó. Por que tem Mercador repetido, cara? Esse jogo é... Como assim? Pode salvar, né? Tá bem como que é bom dar uma salvada de vez em quando. 5 em 5 minutos. Então tá. Deixa eu ver um mapa aqui. Ele tesourou ali no segundo andar, pra quem não viu, tá? Tinha essa porta ali atrás também. Eu não lembro se dava pra ir nela. Essa daqui também tá aberta. É, eu vou nessa daqui de trás primeiro. Preciso me curar daqui a pouco. Quem já viu esse episódio anterior, esse barril? Barril. Barril, cara. Ah, cadê a porta, gente? É no segundo andar, de certo também. Pô, que enganação esse mapa aqui, né? É muita enganação, cara. Tá, daí é essa porta lá. Também é no segundo andar, ó. Não tem nada, ó. Só tem um Mercador olhando pra minha cara. Beleza, vamos pra cá. Você está tudo bem? Eu estou tudo bem, só me deixe alone. Ashley, espera! Ashley! O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não se preocupe, Ashley. Eu estou vindo para você. Salvar de novo aqui, né? Cara, muito tosco. Ela está correndo certinho para o negócio e ficando dentro dali, né? E o Leon nem avisa ainda. Hunnigan, o que aconteceu? A transmissão foi corta. Salazar, como você... Nós temos acabado a linha. Nós não queremos você dizer a todos alguma informação necessária. Onde está Ashley? Ah, então ela caiu em uma de nossas maravilhas caixas. Nós vamos ter certeza que a encontrá-la. Não se preocupe sobre ela. Oh, sim. Eu deixei nossos insetos miseráveis para algum exercício embaixo do sujeito. Obrigado. Isso deveria me manter em companhia, porque a ansiedade me matou. Eu espero para o nosso próximo encontro. Em outra vida. A gente vai se encontrar sim. Vai ver. Só que, cara, essa parte que ele falou agora é muito chata. É muito, cara. Está até uma tristeza. Ai, ai. Vamos lá. É exatamente agora, será? É chato. Eu odeio esgoto em todos os residentes e em todos os jogos do mundo. Cara, para essa parte era boa, tem MP. Cara, essa parte é sinistra. Estou com medo. Vocês ouviram, né? Estou ferrado demais. Enfim. Tem tesouro aqui? Tem, ó. Lá para frente. Ah, o que é isso aqui? Tem uma caixa ali? O que é? Vamos ali, né? Cara, que agonia, né? Não sei se apareceu os overlays da Steam para vocês. O que ganha se aparece? Eu tenho que dar uma olhada nisso. Acho que não. Acho que eu botei para não aparecer. Beleza. Short gun. Vai ser a short gun. Ai, ai. É, Leon. Não é fácil, não desgoto aqui. Boas-vindas. Rápido. Não, não, não. Ó. Agora vocês vão ver. Eu vou até me curar. Não está fácil esse negócio aqui. Não está fácil. Não tinha sido bala de máquina da outra vez, né? Espera aí. Engraçado, né? Morreu. Cara, esse bicho é sinistraço, né? Ai, ai. Coisa mais do inferno. Ele vem do teto. Não me lembrava disso. E o som? Olha que coisa sinistra. Cara, Leon. Vou pular nessa porcaria dessa arma, vai. É. Que Deus quiser. Cara. Cadê o cara? Quase, hein? Que sacanagem. Espera aí. Ixi, devia ter usado a outra. Fique indeciso e usei a que não era a melhor opção. Cara. Nossa, eles têm esse tesourinho ali pelo menos. É, aqui é muito bom a TMP. Eu devia ter comprado, né? Mas tá bom. Essa parte eu acho que é a melhor opção é a TMP. Ou talvez seja a shotgun mesmo. Ah, tem tesoura por aqui? Era por aqui já? Não, é mais pra frente ainda. E o som aqui esses... Essa musiquinha é muito atorizante, né? É. É. Olha isso, cara. Você tem uma porcaria piscando lá. Meu Deus, cara. Morreu esse, mas tem mais. Sempre tem mais. que sacanagem esse chute de cara. Cadê? Tá ali. Ele se esquiva ainda. Medaço. O gráfico do bicho ficou remasterizado também, parece. Cara, que inferno essa parte. Tá ligada nessas... Deve ter bicho aqui, mas... Quero itens. Não abre. Parece que ele tava vivo até recentemente. Parece que foi uma morte rápida pela ferida dele. Ferida. Que coisa agonizante essa música. Peraí, peraí. Eu queria ver se a gente não tem mais Era Verde pra combinar com essa, né? Não tem. Uns tesouros aqui. Eu ouvi. Desgraçado. Morreu? Que medo dessa parte, cara. Aqui só tinha isso. Essa do lado vai dar pra abrir? Acho que vai, porque tem uma coisa brilhando. Beu isso mesmo? Ó. Alguns parasitas têm a habilidade de controlar seus hospedeiros. basicamente conhecimento de biologistas. Biologistas? De biólogos. Mas não é muito conhecido sobre o que os parasitas fazem. Usando esses parasitas especificamente pode revelar algumas pistas como os poderes das plagas funcionam. E talvez prover mais conhecimento e informações, né? Nas vítimas das plagas ganados. e os ganados. E os ganados não. Os ganados. Os ganados, né? Aqui tem uma lista de alguns parasitas que têm a habilidade de manipular o comportamento do... dos padrões comportamentais do hospedeiro. E crocoelion. Ó. Quando a larva do parasita migra da formiga, do esôfago da formiga, altera o comportamento da formiga. se a temperatura cai de noite? Noite? De tarde? Esqueci. As formigas infectadas vão até o topo da planta. que mordem uma folha usando a mandíbula. Imóvel até amanhã... até amanhã seguinte... colocando a... Cara, tá chato de ler isso aqui. Não tá tão legal assim. Tá só contando a história, assim, do que que faz com a formiga que é basicamente o que faz com eles, né? Deixa eu ver se tem alguma outra informação relevante. O Galactosum. Isso daqui... fica dentro do cérebro do peixe. Tá. Quando infectado, o peixe vai pra superfície da água. onde eles vão nadar até ser comido por pássaros do mar. Esse comportamento estranho só pode ser peculiar, né? Só pode ser explicado pelo desejo do parasita de... entrar no corpo dos... dos pássaros do mar. Pássaros do mar. Mas é isso. Ah. É, não é muito legal isso aqui, não. não gostei. Não quis ler com calma. Deixa eu ver se tem mais coisa... É, o tesouro tá aqui já. Por onde que a gente veio? Ah tá, a gente vai ir por ali por cima. E aí, agora a gente tá vindo pra cá. Vamos pra direita aqui pegar esse tesouro ali. Não sei se vai valer a pena, né? Porque vai ter um monte de bicho aqui. infernizar a minha vida. Mas é assim, né? Claro, que coisa agonizante. Sinistro, né, Leon? tesouro. Bird Fry Lamp. Bonito, cara. Ah, isso aqui se bota com as coisas dos bichos. Que massa. Nossa. Não sei se quando eu joguei pela primeira vez eu acho que eu nunca vi isso aqui. Legal. Eu acho que eu só joguei esse jogo uma vez. Campanha mesmo. Treino na água. Por que eu tô fazendo isso? Não sei, mas esse jogo falou pra fazer. Quando vem aquelas opções troll de jogo, né? Que só bota pra ti não prestar atenção e fazer uma cagada, sabe? Mas não. Deve ter que ser obrigado a fazer isso. pegando o tesouro agora vamos embora daqui e ferrar com tudo, né? Mas tem bicho na volta como sempre. E a lâmpada era um item, ó. É não. É, sabia? O que sacanagem se esquiva demais isso que é o mais chato. É, sabia que ia ter bicho na volta. 5, 3, 2 não. 2 não sabia. Ele vai pro teto depois Ah, eu me esquivei, cara. Oh, que sacanagem. Me destruiu. Pelo menos não fica com veneno, né? O jogo tá dando bala de sniper. Até parece que eu vou ter a paciência de usar uma sniper aqui com esses bichos na minha cara. Até parece. Nunca, cara. Vai sonhando, jogo. Drenando essa... Meu Deus, bicho. Vamos usar uma bomba nisso daqui, vai. Será que valeu a pena? Talvez. Não valeu a pena. Ele não se queima. Se queima, se queima. Tem dois. Cara. Chato demais eles, né? Não tem só esse, né? Tem dois, eu acho. Ou foi impressão? Cara, esse bicho é muito suportável. Para de jogar coisa na minha cara. Tinha dois, não tinha só. Tinha só um. Até parece que eu vou usar pistola neles também, né? Aqui vai ser só shotgun, gente. Cara. Tem que olhar o mapa aqui que tá... Calma, calma. É, eu vou ter que... Vim por aqui, ó. E a gente vai sair no segundo andar daquela parte lá. É isso. Beleza. Beleza. Ah, isso aqui é a que tava fechada, não era? Não sei. Alguma delas tava fechada. Eu acho que o bicho abriu agora, certo? Não sei. Mas enfim, não tem mais tesouro. Eu vou embora daqui, vai. Agora aqui não é legal de ficar, não. Mais bicho, cara. Vamos lá. Pô, ele resistiu a um tiro e não caiu. Como assim? Tô louco pra vender aquele negócio pro mercador lá, já. Mercante. Que barulho é esse? Não, ouvindo esse barulho? Será que é a parte que eu tô pensando? Não, não é. Mas é muito videogamezado essa parte aqui, né? Cara, que coisa mais videogame. Vou morrer aqui, certeza. Certeza que eu vou morrer aqui. Será que não morri? Não tem nenhum item por aqui. É muito Dark Souls também isso aqui, né? Lá vai essa comparação nada a ver com Dark Souls, né? Como se todos os jogos não tivessem isso aqui antes do Dark Souls. Não tem nada aqui, não? Parece que não. Pelo menos a gente tá sem a Ashley. Veja pelo lado bom. Tem um espeito gigante perto da gente. Mas a Ashley não tá aqui. Tudo tem um lado bom na vida. Tá. Porta verde. Era essa parte que... Tinha um negócio que dá pra usar a bazuca. Daí ficava um cursinho diferente, se eu não me engano. Deixa eu ver o mapa. Nossa, é aquela parte que a gente tava... Que sinistro, cara. Não dá pra ir ali ainda. E aqui... A gente vai... Não dá pra descer. O que é que eu desceria aqui? Será que eu mato eles, cara? Vale a pena, eu acho. Eu não tenho a bazuca, mas eu tenho bombas. Será que eu vou acertar isso aqui? Não sei se eu acertei, mas... Qualquer coisa... Sobrou um ali. Acho que sobrou mais, mas aquele ali eu vou... Vai ver. Ixi. Não vai dar tempo. Onde que ele foi? Cara, isso daqui não vai dar certo, hein? Fiz cagada, né? Spine é alguém, hein? Cara, eu não lembro o que é só quem... Muda, sabe? Iluminados o quê? Foi isso ali? Sacanagem, só que bem depois deles ter capturado essa aí, né? Dá muito a impressão de que... Foi ela que eles botaram aqui. Sim, esse traço, né? Essa escada aqui, ela surgiu agora mesmo, né? Por que que ela surgiu agora, né? É muito estranho. Mas beleza. Por que que essa escada surgiu agora? Ou ela já tinha antes e eu não vi? Acho que não tinha. Não, né? Ainda pra não pular na hora errada. Tem que recarregar, mas não precisa. Cara, o mercador nessa sala aqui, ele tá em três lugares ao mesmo tempo. Ele tá dentro da... Negócio do Shoo Ring Range. Na frente do Shoo Ring Range. E aqui. Foi ele que botou a escada, será? Só pode. Tem dois lustre. Tem dois lustre, cara. É, aqui que a gente pega o tesouro. Ah, eu vou pegar o tesouro. Isso aqui também é muito jogo game, né? Esse lustre. Não podia ter deixado aquele cara fugir, né? Ou mais um negócio. Certeza que eu não vou pegar as pedrinhas pra todos, sabe? Ah, brima do mercador. Fiquei nessa parte. Pelo menos a gente saiu do... Do... Sewers. Outro. Isso aqui. É teu guarda-roupa? Deixa eu ver o que tem aqui. Ah. Ah. Tá, ele abriu aquilo ali. É aqui, vamos ver. Ah. Ah. Talvez, eu acho que é pra gente ir. É, é onde a gente tem que ir agora. Na verdade. Cara, tudo tem coisa nova. Bem-vindo. Se eu abrir isso aqui agora, os caras podem vir nele. Sacanagem, né? Dá pra turnar algumas coisas aqui. Vou turnar a nossa shotgun. Vai ser o Firepower. É isso aí? Hehehe, obrigado. É o que é o Speed. Tem 80 mil. Ah, vai, vai. Capacidade, não sei. Vai. Rifle semi-automática? Acho que eu vou guardar pra... Talvez agora seja uma boa hora de comprar... Comprar o... Peraí, peraí. Deixa eu combinar as coisas. Os tesouros. Talvez seja uma boa hora de comprar a bazuca. Vou organizar aqui e talvez comprar a bazuca. Vamos ver. Primeiro eu combinar os tesouros, vai. Uma coisa de cada vez. Agora o Caps. Que massa, cara. Nunca tinha visto isso. Legal. Ó. Hum. Cara, que massa. Bom. Cara, é muito massa essas coisas, né? É muito aleatório ter isso nesse jogo, mas é divertido. Não se preocupe, Ashley. Eu estou vindo para você. E o Leon disse que... Tá bom. Até pra eu dar um zoom. Que massa. Não. Dá pra jogar fora. Quero jogar fora. Como assim, cara? Ah, ele... É uma fala dele da parte da casa, eu acho. Ou eles cortaram, ou tem mesmo e eu não ouvi. Quando a gente passou. Isso aqui a gente tá... É spoiler isso aqui, né? Beleza. Que legal. Será que dá pra vender? Eu não quero vender. Isso aqui a gente vai vender e vender. E vamos combinar. Será com isso, né? Agora eu botei um... Qual cor? Verde. Será que muda as cores que a gente bota, né? Só que só tem verde e vermelho. Só pra ver, né? Vamos examinar. O cara é muito bonito, né? É massa. Ficou muito bom. O que a gente já tinha. Aqui falta uma pedrinha. A gente não tem, né? Não tem, mas a gente só tem essas aqui. Eu vou botar nessa garrafa mesmo. Ah, o jogo não deixa. Ah, tá. Beleza. Acho que tem que ser amarela, né? A gente não vai poder vender nada, então... Essas de pedrinha. Essas duas aqui a gente vende. Beleza. Oh, vai dar dinheiro, hein? Vamos lá. Negociações demais. Vou te vender muita coisa, cara. Aqui, ó. Ah, quando é menos de 10 mil, ele não fala que ela fala ali dele, né? Aqui, a gente não vai vender por enquanto nada. Aqui, os Spinal Van. Nossa. De venda é isso. Comprar. Não tem mais nada divertido aqui. Tem só o... Aqui, ó. Vamos organizar a nossa mala primeiro. Comprar uma. Vamos melhorar o nosso Firepower. Bem que eu não tô usando muito ultimamente, mas... Acho que vale a pena, sim. Uma hora ou outra eu ia fazer. Fire and Speed. Vai tudo. Tá, também não. Agora... Vamos organizar o nosso inventário aqui. Tirar essas coisas aqui pra botar um Rocket Launcher ali, né? Vou apelar. Pra fazer assim, tá? Ah, mas... Tá quase no mesmo. Acho que agora cabe ali, já. Sobra espaço ainda. O que você está comprando? Cara, tu vai ver o que eu tô comprando. Ele até ficou... Falou de um jeito diferenciado. Hehehe, thank you. Tá. Então tá. Tá, eu vou... Tá, é isso, é isso. Por enquanto é isso. Vamos ali dar uma salvada. Mas a gente vai continuar isso aqui no próximo episódio, na verdade. Digam aí se vocês gostaram. Compartilha com alguém que possa gostar também. Se inscreve no canal se estiver gostando, né? Perdendo pra ver os próximos episódios. Ah, ele saiu daqui e foi pra lá pra cima, tá? Entendi, pelo menos. Mas beleza. Adiós. Adiós.